Capítulo 25 O Propósito de Deus na Obra Médico-Missionária Melbourne, Austrália, 3 de fevereiro de 1898 Prezado irmão, foi-me concedido esclarecimento especial de que você está em perigo de perder a visão da obra para este tempo. Está levantando barreiras para separar da igreja o seu trabalho e os que está instruindo. Isso não deve acontecer. Os que estão recebendo instrução em setores médico-missionários devem ser levados a perceber que sua educação deve prepará-los para fazer a melhor obra em conexão com os ministros de Deus. Meu irmão, deve-se lembrar de que o Senhor tem na terra um povo a quem Ele respeita. Suas palavras, porém, a maneira como são muitas vezes pronunciadas, criam a descrença na posição que ocupamos como um povo. Há o perigo de deixar de manter firme a fé que uma vez foi entregue aos santos de naufragar na fé. Foram pronunciadas as palavras, um pequenino rombo fará afundar um navio. Um ero defeituoso torna a corrente sem valor. Preparar Médicos Missionários Meu irmão, lembre-se de que a obra médico-missionária não deve tirar os homens do ministério, mas deve colocar os homens no campo mais qualificados para ministrar em virtude de seu conhecimento da obra médico-missionária. Os jovens devem receber instrução em questões médico-missionárias e depois sair para se juntarem com os pastores. Não devem ser influenciados a se entregarem exclusivamente à obra de resgatar os caídos e degradados. Essa obra se encontra em toda parte e deve ser combinada com o trabalho de preparar um povo para tornar as verdades da Bíblia sua defesa contra os sofismos dos mundanos e da igreja caída. O terceiro anjo deve sair com o grande poder. Que ninguém ignore essa obra ou a considere de pouca importância. A verdade deve ser proclamada ao mundo para que os homens e as mulheres possam ver a luz. Nossa obra para hoje Que diz o Senhor no capítulo 58 de Isaías? Todo o capítulo é da mais alta importância. Porventura não é este o jejum que escolhi? Pergunta a Deus. Que soltes as ligaduras da impiedade? Que desfaças as ataduras do jugo? E que deixes livres os quebrantados e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com faminto e recolhas em casa os pobres desterrados? E vendo o nu o cubras e não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como uma alva e a tua cura apressadamente brotará. E a tua justiça irá diante da tua face. E a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e ele dirá, eis-me aqui. Se desviares o teu pé do sábado e de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Isaías 58, versos 69, 13 e 14 Esta é a nossa obra. A luz que temos sobre a mensagem do terceiro anjo é a verdadeira luz. O sinal da besta é exatamente o que tem sido proclamado ser. Nem tudo o que se relaciona com esse assunto é entendido ainda, e não será até o desenrolar-se do rolo, uma obra muito solene, porém, deve ser realizada em nosso mundo. A ordem do Senhor a seus servos é, clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz com uma trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e a casa de Jacó os seus pecados. Isaías 58, verso 1 Deve-se proclamar uma mensagem que desperte as igrejas. Deve-se fazer todo o esforço no sentido de comunicar a luz, não apenas ao nosso povo, mas ao mundo. Tenho sido instruída de que as profecias de Daniel e Apocalipse devem ser impressas em pequenos livros, com a necessária explicação, e enviadas a todo o mundo. Nosso próprio povo precisa que a luz lhe seja apresentada em linhas mais claras. Nenhuma mudança na causa de Deus Não deve haver mudança alguma nos aspectos gerais da causa de Deus. Deve ela permanecer tão clara e distinta como a tornou a profecia. Não devemos fazer qualquer aliança com o mundo, supondo que, ao assim fazer, podemos realizar mais. Meu irmão, se persistir em impedir o avanço da obra nas linhas traçadas por Deus, é certo que irá desagradar-lhe grandemente. Deve-se dar a mensagem de advertência, e depois de ter cumprido fielmente a sua parte na obra, não impedir que os outros servos do Senhor façam a obra que devem realizar. O trabalho em favor dos degradados e caídos não deve tornar-se o assunto principal e mais importante. Deve-se combinar esse trabalho com a obra de instruir as igrejas. Nosso povo precisa ser ensinado como ajudar os necessitados e proscritos. Nenhum aspecto de nossa fé que nos tornou o que somos deve ser enfraquecido. Possuímos os antigos marcos da verdade, da experiência e do dever, e devemos permanecer firmes na defesa de nossos princípios, com plena visão do mundo. Com o coração repleto de interesse e solicitude, cumpre-nos estender o convite aos que se encontram nos caminhos e valados. A obra médico-missionária deve ser feita. Esta, porém, é apenas uma parte da obra que deve ser executada, e ela não deve tornar-se suprema. Deve ser para a obra de Deus o que a mão é para o corpo. Pode haver pessoas indignas relacionadas com o ministério. Contudo, ninguém pode ignorar o ministério sem ignorar a Deus. Palavras de precaução Meu irmão, você está sendo apresentado a mim como estando em perigo de ficar separado do nosso povo, achando que é um todo completo. Caso, porém, se una com os que pensam da mesma forma, independentes da igreja, que é o corpo de Cristo, estarão estabelecendo uma união que se despedaçará, pois união alguma, se não aquela que Deus formou, pode subsistir. Aqueles que estão recebendo instrução em questões médicas, ouvem, de tempos em tempos, insinuações que desacreditam a igreja e o ministério. Essas insinuações são sementes que desenvolverão e darão fruto. Os alunos poderiam ser melhor preparados para compreender que a igreja de Cristo na Terra deve ser respeitada. Eles carecem de uma compreensão clara das razões de nossa fé. Essa compreensão devem eles obter a fim de servir a Deus de maneira aceitável, preceito sobre preceito, regra sobre regra. Devem eles receber a evidência bíblica da verdade como é em Jesus. Não se devem instilar, peço, na mente dos alunos, ideias que lhes causem a perda da confiança nos pastores indicados por Deus. É mais do que certo que vocês estão fazendo isso, quer estejam cientes, quer não. Em sua providência, o Senhor os colocou em uma posição na qual podem fazer um bom trabalho para Ele em conexão com o ministério evangélico, levando a verdade a muitos que, de outra maneira, não entrariam em contato com ela. Virão tentações para pensar que, a fim de levar avante a obra médico-missionária, devem se manter separados da organização ou da disciplina da igreja. Permanecer assim seria colocar-se em terreno movediço. O trabalho feito pelos que os procuram em busca de instrução não é completo a menos que eles sejam ensinados a trabalhar em ligação com a igreja. A obra médico-missionária não deve tornar-se suprema. Nesse particular, estão levando as coisas a extremos. Há uma grande obra a ser feita. As publicações que ensinam a verdade devem ser disseminadas por toda a parte. Os estudantes de medicina não devem ser incentivados a distribuir apenas os livros que tratam da reforma de saúde. É preciso cuidado para não acabar executando seus próprios planos com o desprezo dos planos de Deus. Resumo de uma carta escrita em Curambong, Austrália, em dezembro de 1898 Meu irmão, o Senhor Deus de Israel precisa ser o seu conselheiro. Satanás desceu com grande poder para operar com toda a capacidade de engano da injustiça. Aprenda arduamente de Cristo. Você tem trabalhado de modo incansável a fim de conseguir bons resultados. Não cometa enganos agora. Nunca, jamais tente remover um só dos marcos que o Senhor concedeu a seu povo. A verdade encontra-se firmemente estabelecida na rocha eterna, um alicerce que nenhuma tempestade será capaz de remover. Lembre-se de que tão logo você permita que sua influência, a parte do reto e estreito caminho, a parte do reto e estreito caminho que o Senhor estabeleceu para seu povo, sua prosperidade cessará. Deus não será mais o seu guia. Vez após outra, o registro da vida de Nabucodonosor tem sido por mim apresentado a você, para que você se sinta advertido a não confiar em sua própria sabedoria e nem faça da carne o seu braço. Não baixe a bandeira da verdade, nem permita que ela seja arrebatada de suas mãos, deixando assim que se una a solene mensagem para estes últimos dias qualquer coisa que tenda a ocultar as características peculiares de nossa fé.